Vamos falar agora de saúde, porque hoje à noite tem a ação da campanha de cadastro de medula óssea, sediada pela Unifev, que apoia a iniciativa. Gabriel tem as informações pra gente, né Gabriel? Boa tarde. Yasmin, boa tarde pra você e pra todos que acompanham o TVU Jornal. A ação ocorrerá na cidade universitária das 7 às 9h30 da noite. Será realizada pelo Núcleo de Responsabilidade Social e o curso de Informagem, em parceria com o projeto Seja um Herói, Salve Vidas, e o Hemocentro de Fernandópolis. Os interessados devem ter entre 18 e 54 anos e apresentar boa saúde, não ter doença infecciosa ou incapacitante. E após realizar a inscrição, será feita a coleta de uma pequena amostra do sangue de cada indivíduo. Os dados do doador serão cadastrados no Registro Nacional de Doadores de Medula Óssea, o REDOME, e sempre que surge um novo paciente, a compatibilidade será verificada. E vale lembrar que é importante levar documentos, como RG, CPF e o cartão do SUS. E pra quem já é cadastrado no REDOME, não é preciso fazer a inscrição novamente. Eu volto com você, Yasmin. E se você quiser mais informações, pode entrar em contato pelo telefone 17 3405 9990.